Música O governador Alcides Rodrigues mostrou que é o verdadeiro líder do PP. Em convenção tensa e tumultuada, a ala que defendeu a candidatura de Vanderlan Cardoso, do PR, ao governo do Estado, venceu a queda de braço contra o deputado federal Roberto Balestra, que defendeu a candidatura do senador Marconi Perillo, do PSDB. A convenção do Partido Progressista, realizada neste domingo, dia 27, no auditório da Câmara Municipal de Goiânia, durou cerca de 15 horas. O recinto ficou completamente lotado. Caravanas de diversas cidades do interior vieram dar apoio à candidatura do ex-prefeito de senador Canedo. O grupo liderado por Roberto Balestra chegou primeiro e foi vaiado pelos presentes. Já o governador Alcides Rodrigues, que chegou acompanhado do candidato do PR, Vanderlan Cardoso, foram aplaudidos pelos presentes. Em seguida, fizeram declarações rápidas para agilizar o processo de votação. O embate interno do PP foi provocado por liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, a 69 ex-integrantes de comissões provisórias no interior, que reivindicavam participação na votação. Sob júdice, a votação foi realizada por duas urnas separadas, uma com integrantes do Diretório Estadual e uma com as comissões provisórias nomeadas por Sérgio Calhado. Mesmo assim, o grupo de Marconi Perillo saiu derrotado. Por volta das 22 horas, o resultado foi anunciado pelo candidato a vice de Vanderlan, deputado estadual Ernesto Roller. Nós tivemos o resultado final da convenção de um total de 234 votos apurados. Três votos em branco, 74 votos favoráveis à coligação do PP com o PSDB e 157 votos favoráveis à coligação do PP com o PSDB. O Partido Progressista, a democracia impera. Nós fizemos um processo de votação em que aqueles que defendiam uma proposta diferente da nossa tiveram oportunidade de apresentá-la, tiveram oportunidade de votar. E agora, o que nós esperamos é que todo o partido siga o mandamento partidário, siga o seu compromisso com o Estado de Goiás e com o Partido Progressista, no sentido que caminhemos todos juntos com a candidatura de Vanderlan para a vitória no dia 3 de outubro. Logo após o resultado, o governador Alcides Rodrigues destacou que o processo foi democrático, limpo e transparente e respeitou a vontade da maioria. Foi uma convenção democrática, limpa, transparente e tivemos um resultado que nós perseguimos. Um resultado que expressou a vontade da maioria, como acontece nas democracias. Agora vamos com o nosso candidato, Vanderlan, escolhido pelo partido e por outros partidos, procurar ampliar o máximo possível de apoio. Inclusive, vamos procurar aqueles que em um primeiro momento expressaram sua vontade, lançando uma chapa, para trazê-los. Aqui é o lugar deles, é conosco, é entre nós. Nós temos uma história e temos, sem dúvida nenhuma, muitas coisas a conquistar para Goiás. E queremos essas forças conosco também, junto com outras forças igualmente importantes para Goiás. É isso que queremos para o nosso Estado, um candidato limpo, um candidato preparado, um candidato firme, um candidato do bem. Um candidato que, sem dúvida nenhuma, vai levar este Estado cada vez para o alto, cada vez melhor e trazer para os goianos muitas vitórias. É isso que nós queremos. O candidato da Nova Frente, Vanderlan Cardoso, falou sobre o apoio do PP na sua campanha. Nesse período todo, desde que foi lançada a nossa pré-candidatura, foi um período difícil, mas eu nunca deixei de acreditar que o PP estaria conosco, como os demais partidos que, desde o início, compõem a Nova Frente e acreditam nesse projeto. Aqueles que tinham dúvida ainda do empenho do governador, ele mostrou hoje que realmente é uma pessoa comprometida e acredita nesse projeto. Eu tenho um respeito muito grande pelo deputado Roberto Balessa, é um homem de palavra. Como ele disse que ia acatar a decisão da maioria, então já estou comemorando porque ele vai estar conosco nessa campanha. Em seguida, o grupo seguiu novamente para o auditório da Câmara Municipal, aonde ocorreram discursos calorosos e enaltecendo a vitória governista. Antônio Lessa Júnior para o Jornal da Imprensa. Tchau, tchau.